Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nesta live, quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Satisfação enorme estarmos com a TV Calatica, TV Cultia, todos os apresentadores, Wagner Dorin, Kari Rodrigues, Amiga Cida. Tema do Lanelo, quem é o mestre Lanelo? Vamos falar de Lanelo e Almória, Lanelo e Gurumá, suas encarnações passadas, os decretos de luz de Lanelo, a nota-chave de Lanelo, Lanelo e alguma coisa sobre exercício físico, o que ele falou para a gente, o que são os perâmbulos que citam o nome de Lanelo, vamos falar do decreto, aqui e agora eu sou servitorioso por Lanelo, então muitos tópicos, e o livro de decretos de Lanelo e suas reencarnações, encarnações. Então, acho muito importante, é um mestre um pouco desconhecido da humanidade, mas na Era de Ouro nos vemos nesse compromisso e competência de transmitirmos a humanidade de maneira geral sobre os mestres, estamos sempre falando de um mestre novo, porque deixaríamos de falar do amado Lanelo, Lanelo e Almória, vamos começar a falar como foi essa conexão, esse encontro de Lanelo com Almória no mundo físico. O Lanelo já, com toda a sua disciplina, essa paixão e amor pelo Cristo, pela senda, apareceu dentro da casa dele o Almória, só que apareceu fisicamente, existem testes, quando o Lanelo entrou, nessa primeira aparição ele não passou no teste, ele viu um cara barbudo, imagine você entrar dentro da sua casa, ele achou que era uma invasão, no sofá dele sentado Almória, e rindo, falou, quem é você, o que você está fazendo aqui? E mandou embora e ele desapareceu, depois ele, tranquilo, caiu a ficha, era Almória, meu Deus do céu, ficou um tempo, aí logo mais depois de um mês, algum tempo, não sei exatamente o quanto, reapareceu, aí ele já renda, agora passou no teste, sabe quem eu sou. Então é o Almória, todos já sabem, que é o chorrão do primeiro raio, do raio azul, então apareceu fisicamente dentro da casa de Lanelo, que é Marquiel e Profete, o nome da pessoa física, vocês aí, chelas, iniciantes, sabem que todos têm o nome físico da pessoa humana e o nome do Real C, Lanelo é o nome do Real C, do Marquiel e Profete. Então aí, nesse encontro, ele passou, então, nós vamos fundar, é o Almória falando, a Samus Lighthouse, a instituição do Eu Sou, que hoje todos nós seguimos e conhecemos. Você vai dar prosseguimento ao trabalho do Goodfrey Ray King, a Chama Gêmea Lotus, que fundaram a instituição I Am, então Lanelo fundou a Samus Lighthouse, sobre a direção de Almória e também, depois, mais tarde, Sam Germain e outros mestres, mas os maiores patrocinadores foram Almória e Sam Germain, que a partir daí, todos os outros mestres da Grande Fraternidade Branca vieram surgindo também, aparecendo na Clarividência, na Clarudiência de Lanelo e sua esposa. Mas o primeiro encontro foi assim no mundo físico e ele passou no teste, graças a Deus, e hoje temos a Samus Lighthouse. Então, falei de Lanelo e sua esposa, já indo pro segundo tópico, quem foi a Gurumar? Lanelo e Gurumar, são chamas gêmeas, por isso que foi possível abrir essa instituição da Samus Lighthouse no Brasil, nos Estados Unidos, anteriormente, com base em Montana. A Gurumar, seu nome é Elizabeth Clare Profete. Então, ele tinha 40 anos e ela 20, então a diferença era grande. E ela duvidou. Falou, mas você, meu mestre, instrutor, vai ser minha chama gêmea. Então, ele disse, então faça uma prática espiritual, fique em jejum, faça muito oração, depois se olhe no espelho. Vai aparecer nitidamente quem é a sua chama gêmea. Então, apareceu nitidamente o Lanelo, então ela passou a acreditar piamente, não acreditar, né, que era no nível superior, teve fé, confirmação mística, esotérica e própria, empírica, de que realmente o Lanelo, Marquia e Profete, era a chama gêmea dela. Então, quando se unem duas chamas gêmeas, o poder é estupendo, é muito forte, avassalador, é triunfante, porque a força é de duas almas, né, que é alfa e ômega, aquela conexão máxima. Então, isso eles explicam até no próprio livro deles, que eles escreveram, que é chama gêmeas e chamas companheiras. Quem gosta aí de estudar sobre chama gêmea, chama companheira, isso existe, é real. Então, no livro Chama Gêmea e Chamas Companheiras, de Marquia e Profete, Elizabeth Clare e Profete, eles contam a história de muitas chamas gêmeas, não só deles, mas de outras. Infelizmente, tem casos em que se as chamas gêmeas não se reencontraram, Madame Butterfly tem um caso lá, tem o da McDonald's, hoje o sobrenome da McDonald's era aquele filme muito famoso, dançando na chuva em preto e branco, era um chama gêmeas. Aí, no final, não foi muito feliz. Enfim, tem muitos casos de chama gêmea, não vou contar todo o livro inteiro, mas é um convite de vocês estudarem o livro de Lanello e Gurumá, Chama Gêmeas e Chamas Companheiras. Mas é muito bom saber que quando unem chamas gêmeas, nós estamos na Era de Ouro em que muitos vão se encontrar, muitos chamam gêmeas. Mas nem sempre se encontram como marido e mulher, às vezes é pai, mãe, avô e filho, sobrinho, enfim. Mas quando se encontra em união mesmo, matrimonial, a força é avassaladoria. Eles fundaram com total sucesso a Sam Lighthouse, a Igreja Igreja Universal e Triunfante, lançaram muitos livros e hoje é um sucesso pleno na face da Terra, ainda implantada de forma atuante, vigente, bem acesa a chama da Sam's Lighthouse, a qual foi acesa pelo mestre Lanello inicialmente, e após a sua chama gêmea Gurumá. Então foi essa a prática do espelho, essas são as forças que as chamas gêmeas têm quando se unem em trabalho na luz e para a luz. E o livro indicado chama gêmeas e chamas companheiras. Vamos agora, em homenagem à palavra de Lanello, vamos fazer, o terceiro tópico já partindo, o decreto de elevação por Lanello. Outro dia, uma coincidência, nem anotei isso aqui, está me vindo na minha memória, eu tenho o costume de gostar de gravar o decreto, né? Quando eu fiz esse decreto e gravei, eu falei, pô, eu estou fazendo de todos os mestres Lanello, igual hoje, hoje eu tive a visão, não, falar de Lanello, eu sinto, né? Nesse dia, o meu irmão André Furlanito Gonçalves Souza sonhou com Lanello. Peraí, eu sonhei com esse rapaz, eu mostrei a foto, é esse? Paz, ele estava conversando comigo horas no astral, massa, e o cara é simpático demais, gente fina. Pois é, André, ele estava te iniciando, vamos entrar na senda. Então foi, eu fiz esse decreto, e sempre peço pelos familiares, pelos amigos, e muitas vezes quem se lembrar, por isso que eu, procurem a imagem dele, entendeu? Na internet, digita, amado Lanello, com dois L's, né? L-A-N, de neném, E, de Ema, L-L-O. Então aí você vai ver a imagem, quando você ouvir, um sonho, um astral, pô, foi ele, então foi ele. Eu mostrei a foto, é esse aqui? Pelo que você está contando, é Lanello, hein? Exatamente. Então, por fim, vamos aí ao decreto, elevação por Lanello. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim, meu amado Santo Cristo pessoal, do Santo Cristo pessoal, de toda a humanidade, dos amados Arcanjo Miguel e Fé, das legiões do fogo branco, do relâmpago azul, do grande sol central, do amado Lanello, todo o espírito da grande fraternidade branca, mãe do mundo e a vidra mental dos reinos, do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto, decretamos, convido-os a decretar em uníssimos, buscamos o amor para entender, e por comando divino, flui o poder, as trevas em luz transmutando, a luta pelo bem, vamos ganhando. Com amor envolve-nos nesta hora, sabedoria prometemos agora, para o plano se renovar, Deus no homem se manifestar. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. Liberta nossas almas para a glória, para sermos a cada momento, filhos de Deus em ação e pensamento, protegidos pela vitória. Do vosso raio, flui o saber, que responde a nossa prece, brilham sempre a luz e o poder, a lei do céu superna permanece. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. Já que estamos fazendo, imaginando que no futuro, outras pessoas vão decretar, vão sempre fazer três, poder três vezes três. Buscamos o amor para entender, e para o comando divino, flui o poder. As trevas em luz, transmutando, a luta pelo bem, vamos ganhando. Amor envolve-nos nesta hora, sabedoria prometemos agora, ar o plano se renovar, Deus no homem se manifestar. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. Liberta nossas almas para a glória, para sermos a cada momento, filhos de Deus em ação e pensamento, protegidos pela vitória, do vosso raio, flui o saber, que responde a nossa prece. Brilham sempre a luz e o poder, a lei do céu superna permanece. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. Terceira vez. Buscamos o amor para entender, e por comando divino, flui o poder. As trevas em luz transmutando, a luta pelo bem vamos ganhando. Amor envolve-nos nesta hora, sabedoria prometemos agora, para o plano se renovar, Deus no homem se manifestar. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. Liberta nossas almas para a glória, para sermos a cada momento, filhos de Deus em ação e pensamento, protegidos pela vitória. Do vosso raio flui o saber, que responde a nossa prece. Brilham sempre a luz e o poder, a lei do céu superna permanece. Arcanjo Miguel, realiza os nossos pensamentos e desejos mais elevados, que se manifestem, 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 em nome de Jesus Cristo, está consumado. E com toda fé eu aceito conscientemente, que se manifeste, 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 e com toda fé eu aceito conscientemente que isso manifeste, manifeste, manifeste e com toda fé eu aceito conscientemente que isso manifeste, manifeste, manifeste aqui e agora com pleno poder eternamente mantido e potentemente ativo em contínua expansão e abrangendo mundos inteiros até que todos tenham acendido totalmente na luz e sejam livres, amado eu sou, amado eu sou amado eu sou está feito, está selado, está consumado pois assim a boca do Senhor disse então o nome desse decreto é elevação por lanelo indo no SoundCloud se a Ana de Kumara e a Galaxia vocês digitarem elevação por lanelo, vocês vão poder ouvir esse decreto bem gravado mas sempre aconselho a procurarem a Sam's Lighthouse para adquirir o livro de decreto se adentrarem na cena com os demais livros fazemos aqui apenas uma propaganda uma propagação uma divulgação com total amor carinho, prazer, satisfação sobre a orientação e direção dos mestres e a autorização dos mestres da luz no terceiro toque vamos falar a nota-chave de lanelo já falamos em outras lives que todo mestre, o real ser tem uma nota-chave que é uma música na verdade e também existe a música, a nota-chave do retiro espiritual daquele raio ou daquele mestre ou daquele Elohim daquele Shohan Kumara enfim lanelo sendo o mestre da luz assenso também tem a sua nota-chave o interessante dizer agora é que durante muitos anos mesmo muitos mais de 10 anos perdi a conta eu sempre toquei a música do lanelo e amava tocar ela se depois muitos anos posteriormente fui descobrir que era a nota-chave dele e é isso a gente vibra já na vibração do mestre então esse amor que eu sentia tocar chama-se Greensleeves é uma melodiana uma música clássica Greensleeves eu estou até com o violão aqui eu tocava aqui mesmo onde eu estou desde a adolescência essa é a música do Greensleeves e é a música e é a música e é a música Tem mais algumas variações, a introdução, eu fiz só uma prévia aqui, se vocês quiserem ouvir eu tocando ela, com mais, ah, não pegou o violão todo, eu também tenho lá no meu canal, Sanat Kumara, no canal do Youtube, só digitar, Greensleeves, Notas Chaves, Lanelo, estou lá tocando o violão de uma forma mais, na íntegra, clássica, para quem aprecia a arte, a música, eu toquei ela tanto no violão durante muitos anos, quanto no violino, sem saber, quando depois eu descobri, nossa, eu fiquei estupefato em saber como que a gente tem um amor, uma vibração por uma coisa, e não é por acaso, aquilo já era um chamado, um interior, uma busca, eu tocava muito, quando eu tocava ela, aqui eu toquei uma vez, eu ficava tocando ela, por 20 minutos, até, sem saber, nossa, eu sinto uma coisa por essa música, era a chama do Lanelo, que ele fundou, já estava, né, na ativa, assim, Lighthouse, mas eu vim conhecer depois, porque eu participei, estudei muito o kardecismo, espiritismo, pratiquei até muitas questões da igreja católica, depois adentrei na agnose, movimento agnóstico cristão universal, fui muito assíduo praticante, também gostei muito da ufologia, e logo, após o ano de 2004, aproximadamente, eu conheci a Sam's Lighthouse, do Lanelo, fundador Lanelo, que fundou a Sam's Lighthouse, junto com o Gurumar, como falei anteriormente, sobre a direção, patrocínio de El Mori e San Germain, então, essa é a nota-chave, quando vocês ouvirem essa música, pode botar no rádio, no celular, enfim, meditar nele, e pedir que ele guie na iniciação, como o Schell iniciado, para que adquire as obras, os livros, enfim, para que você, o que é mais importante estudar agora, astral, consciente, tudo isso, o mestre Lanelo pode te ajudar, que ele tem uma enorme devoção e paixão e amor pelo Cristo. Lanelo e os exercícios físicos, eu anotei essa parte curiosa do exercício físico, e depois que ele partiu do mundo físico, ele disse para a Gurumar, a esposa dele, poxa, o exercício físico é uma coisa espiritual também, se eu tivesse praticado mais exercício físico, eu teria vivido um pouco mais e melhor. Quando eu li isso, eu levei um susto, porque eu também, além de ser muito estudioso, praticando do esoterismo, toda essa parte espiritual, eu faço muito exercício físico e falo muito bem, gente, isso é quase que espiritual, o Sanat Kumara, que é a primeira religião do mundo, como a Hura Mazda, passou para a Zaratustra, os Uroastris, passavam muito exercício físico, flexão no chão, exercício de tríceps, bíceps, e aí o Lanelo fala isso, eu falei, tá vendo? A gente não pode acreditar, não, eu sou espiritual, não pratico esporte, porque não tem a ver, tem que ficar parado, como um monge, só meditando, não, errado. Então foi uma pequena observação do mestre Lanelo, Então aqui estamos repassando esse chamado Lanelo, o qual a gente já vinha também, falando há muitos anos, olha o exercício físico, isso faz parte, para desenvolver a boa vontade, saúde, vitalidade, mente ativa, tudo isso. Então vamos falar agora, um outro tópico do Lanelo, e os perâmbulos dos decretos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, em especial, todos os decretos da própria Samuel Schlatt House, a Igreja Universal e Triunfante, o que é o perâmbulo? Isso que nós fizemos agora, em nome de quem? É exemplo desse que nós fizemos, em nome da amada, poderosa, vitoriosa, presença de Deus, eu sou em mim, meu amado Santo Cristo Pessoal, Santo Cristo Pessoal de toda a humanidade, o Arcanjo Miguel e Fé, das Legiões do Fogo Branco, Relâmpago Azul, do Grande Sol Central, amado Lanelo, então agora vocês vão saber que muitas vezes eu estou decretando, as pessoas me perguntavam, quem é o Lanelo? Eu tenho que parar, não, o Lanelo afundou. Então, quando alguém me perguntar agora, ou te perguntar, vocês indiquem essa live, esse vídeo explicativo, tudo sobre o mestre Lanelo, nós vamos falar adiante das encarnações e reencarnações dele, vocês vão se surpreender, então ele não é um mestre de pouco tempo, ou sem importância, ele está muito presente e atual na humanidade, na Era de Ouro e devemos saber quem ele é, até porque na hora de ler num perâmbulo, como estamos falando aqui, em nome do amado Lanelo, o que é? Tem gente que não gosta, né? Até mesmo se estiver vindo de outra instituição, que estão na Era de Ouro, vão abandonar as falsas religiões, os falsos profetas, então, para não ter medo de falar em nome de quem que é isso, é o nome de um diabo, não sei, eu não conheço não, calma, o Lanelo foi esse, vocês podem pesquisar, um homem íntegro, de paz, de amor, falava do Cristo, de Jesus, da luz, dos anjos, só coisa boa, música clássica, contra as drogas, contra tudo que é de ruim, ele era contra, tudo que é de bom, e do Cristo e do amor, ele era a favor, então, é isso, para quando lerem, saberem, não, estou dentro do entendimento, conhecereis a verdade, verdade, vos libertará, busquem conhecimento, então, estamos propagando mais o ensinamento de um mestre, mais um mestre, dentre tantos, da Grande Fraternidade Branca, ele é um mensageiro da Grande Fraternidade Branca, que é um mensageiro dos mestres da luz da Grande Fraternidade Branca, trazendo todos esses decretos de luz, e um outro decreto que eu, durante muitos anos, quase todas as manhãs, muitos, a gente não pode ficar fazendo sempre o mesmo, alternar, um outro decreto Lanelo, que nós vamos fazer aqui, até um decreto maiorzinho, mas é um decreto de vitória, um decreto de, ele é do raio azul, o Lanelo é do raio azul, por isso que ele encontrou Elmore, é o raio da força, autoridade, por isso que ele teve autoridade, para fundar essa instituição da Semblet House, a Igreja Universal e Triunfante, tão poderosa e tão presente na humanidade, as pessoas, que não conhecem, por favor, passem a conhecer, porque isso é um conhecimento da Era de Ouro, nós estamos aqui no compromisso de passar coisas importantíssimas da Era de Ouro, não é só ficar vendo, novela, besterol, nome de artista, sem importância, jogador de futebol, tudo bem que eu amo a arte, eu amo o esporte, aí na hora do esoterismo, não conheço nada, não quero saber, mas o nome dos artistas aí, fofocado de revista, quer saber? Não, pelo amor de Deus, terão os artistas da Era de Ouro também, mas, os maiores artistas, da vida real, são os mestres, e esses nós devemos conhecer, estudar, seguir e propagar, com mais propriedade, com mais afinco, com mais estudo, isso é sim, está atualizado na Era de Ouro, isso é ser um cidadão ativo, cuidado com a televisão, mídia, rádio, isso aí é ainda, infelizmente, há muita manipulação, das mentes, da informação, do que deveria ser importante, então vamos ao que é importante, seguindo o nosso script, é que aqui agora, eu sou o ser vitorioso por lanelo, esse é o nome do decreto, aqui agora, eu sou o ser vitorioso por lanelo, é um decreto dele, do ser dele, do real ser, que às vezes, o real ser, capta um decreto de outro mestre, mas esse, é o próprio real ser dele, falando isso, então, antes, ele descreve um perâmbulo, ó, a alegria de proclamar a vitória, já é a própria vitória, não existe diferença entre a declaração, e o ato, a realização, e o selo, e a conclusão, amém, portanto, se pensares que existe tempo e espaço, entre o vosso chamado e a resposta, já perdestes, a corrida, já adiastes o seu pedido, a lei cósmica, e este fator de atraso, é um fator, desacelerador, aqui e agora, eu sou o ser vitorioso, é isso que aceito, e deveis fazer o mesmo, não decretando por algo, que vai acontecer de qualquer modo, em qualquer lugar, um pouco mais tarde, mas afirmando aqui e agora, vamos ao decreto, um perâmbulo, em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, em nome de todo o Espírito, da grande fraternidade branca, mãe do mundo, vida elemental, os reinos do fogo, do ar, da água e da terra, amado o lanelo, os mestres da luz, os sete arcanjos, sete onos do raios, sete lorins, sete lojos solares, decretamos na luz de Deus, que nunca, nunca, nunca falha, aqui e agora, eu sou o ser vitorioso, está consumado, eu sou um filho vivente de Deus, eu sou a presença aqui, desvelada, eu sou e estou no centro do salão, do templo de Hélios e Vesta, e Hélios e Vesta, são a luz do meu coração, e eu sou esta luz magnífica, eu sou a dissolução, de todas as memórias inferiores, a perfeição do Cristo cósmico, o eu sou o que eu sou em mim, consome e enrola como pergaminho, tudo que pertence ao passado, tudo que não é sagrado, tudo que não é puro, toda a infâmia dos caídos, eles não tem poder sobre mim, porque eu sou o que eu sou, e tudo isso são águas passadas, e o passado é lançado na chama, e o seu julgamento, o céu, eu sou o Cristo, eu sou este Filho de Deus, eu sou livre, para nunca mais retornar ao nível inferior de evolução, e lanço na chama as taças do meu carma, lanço as taças das sétimas últimas pragas, que estariam petrificando e apodrecendo o templo do meu corpo, e os meus sete chakras, e lanço-os na chama, e o meu corpo é purificado e tornado íntegro, eu sou completamente purificado, eu sou puro como cristal, eu sou livre em Deus neste dia, eu sou o ser que acende, estou voando para o sol, estou nas pontas dos pés, e movo-me como o Espírito Santo, eu sou livre e não tenho peso, e eu sou e estou em Deus, eu estou manifestando neste corpo, em todos os corpos, todas as mestrias de luz, de que necessito aqui e agora, para o meu trabalho realizado, eu sou o alquimista, estou limpando o meu lugar, estou limpando o meu campo de força, a morte não tem poder sobre mim, nem o menosprezo, nem o desencorajamento, nem nenhuma outra forma de reprovação, do meu dever divino agora e para sempre realizado, eu sou o meu Deus em ação aqui, eu sou o meu labor sagrado, realizado de uma forma divina, retrocedei, que a estrutura dos átomos e dos elétrons, que poderiam interferir com o verbo manifestado, se desmoronem, pois eu sou a areia da vida, estou trazendo aqui, a manifestação precisa e exata, da vontade de Deus para a minha vida, pois eu sou quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu amo quem eu sou, eu confio em quem eu sou, eu realizo o verbo que eu sou, vitória é o meu nome, vitória é a minha chama, vitória é o meu propósito, eu só conheço a vitória, eu só conheço a vitória, eu só conheço a vitória, eu nunca encontrei outro homem, exceto vitória, eu só conheço a vitória, eu só conheço a vitória, de hoje em diante, eu não conheço homem algum pela carne, só conheço o homem vitória, no meu Deus em mim, na minha contrapartida, nos meus amigos, meus irmãos e irmãs, eu só conheço a vitória, eu sou a espiral dourada de vitória, que eleva a luz em todos aqueles que encontro, subindo pela espiral dourada da vida, no altar espinal, eu sou vitória, e só conheço vitória, e medito na coroa de vitória agora, agora eu estou na coroa de vitória, agora eu estou no centro do lótus, agora eu sou o que eu sou, eu sou a vitória desejada por Deus, e não me aflingo, nem me afligirei, não me inquieto, nem me inquietarei, não fico, nem ficarei ansioso, não me preocupo, nem me preocuparei com o passado, o presente e o futuro, pois eu vivo, e ao viver eu vivo na eternidade, agora eu vivo na eternidade, agora eu vivo na eternidade, agora, e nenhum tempo, nem espaço pode macular o meu lugar, pois essa é a vontade, vente Deus eu sou, eu sou isso e sei que seguiça, eu sou isso e sei que seguiça, eu sou isso e sei que seguiça, fora daqui, porta fora, porta fora, fora daqui, abre as portas e veja-os fugir, abre as portas e deixai-os sair, expulsai todos esses desencarnados, entidades, demônios, toda energia mal qualificada, consciência do pecado, essa morte, egos, carmas, tristeza, ilusão, e malha, fazeis retroceder, hu, fazeis retroceder, hu, fazeis retroceder, hu, pela porta da frente, fazeis retroceder, hu, escancarai, essas portas, lá vão eles, lá vão eles, lá vão eles, ficai de pé e sacudiu, sacudiu-os, ficai de pé e sacudiu-os, ficai de pé e sacudiu-os, ficai de pé e sacudiu-os, sacudiu-os, ficai de pé e expulsai-os, expulsai, expulsai essa letargia, expulsai essa condenação, que saio pela porta fora, não tende o poder, o vosso tempo terminou, não temos poder o vosso tempo terminou, não tenhas poder o vosso tempo terminou, não Tenhas poder o vosso tempo terminou, eu sou o anelo, eu sou o anelo, e vós estais em fuga, vós estais em fuga, vós estais em fuga, pois não serei demluído, não serei demluído, e avançarei, avançarei, avançarei até ter isso desaparecido. Fora em nome do Cristo, fora em nome de Mória, fora em nome de Samyaman, Jesus Cristo, em nome de Maitreya, fora imediatamente, fora em nome de Aqui é o momento que eu peço, podemos pedir para atar todos os projetos malignos da Terra. Ata todos os projetos malignos da Terra. Todo o abuso de poder, abuso de autoridade, toda a corrupção, malignidade. Ata todos os projetos malignos, geoengenharia do clima, interferência com o DNA humano, alimentos transgênicos modificados, maus tratos com crianças, todo tipo de maltratos com os elementais da natureza. Ata todos os projetos malignos de 5G, todos os projetos malignos ocultos, tenebrosos, anjos caídos. Ata a madastreia, você pode citar aí o que você quer atar. De minhas virilhas familiar, de egos, carmas, energia mal qualificada, dirigidas contra mim, magia negra e satanismo, dirigidas contra mim, a luz representa e os meus, os meus familiares. Ata as hordas, as treias, ata as hordas da noite, ata a falsa herequia dessa Terra. Ata toda a falsa filosofia e ciência e arte mística. Falos retroceder, eles não têm poder algum. Não têm desfoder algum, vosso tempo terminou. Ela chama de lanelo e de todos os mestres invocados. Nós vos desafiamos e vós estáis em fuga, vós estáis em fuga, vós estáis em fuga. Em nome de eu sou o que eu sou, em nome de eu sou o que eu sou, em nome de eu sou o que eu sou. Amém, amém, amém. E com toda fé eu aceito conscientemente que eu se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda fé eu aceito conscientemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda fé eu aceito conscientemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora com pleno poder, eternamente mantido, ele potentemente ativo em contínua expansão, abrangendo mundos inteiros até que todos sejam acendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. 33 minutos só o 33 Cristo gravado aí selando esse decreto aqui agora eu sou o servidor está feito, está selado está consumado, pois assim a boca do Senhor disse e como sempre fazemos, vamos fazer agora a propaganda divulgação do livro de decretos de Lanelo e de Gurumá Marquelli Profete, Elizabeth Clark Profete que fundaram essa chama James, a Summit Lighthouse do Brasil o nome do livro é Eu Sou a Luz do Mundo para a Revolução Vindora na Consciência Mais Elevada, a Ciência da Palavra Falada para os Guardiões da Chama vou mostrar aqui qual é o livro graças a Deus, tem muitas pessoas me perguntando que livro é esse qual o nome, então está aqui vou mostrar para vocês podem entrar em contato com a Summit Lighthouse adquirir o seu livro de decretos ou me perguntarem que eu posso passar o contato para vocês, o número mas quem tem boca vai a Roma graças a Deus a instituição está de pé, viva ainda divulgando todos esses ensinamentos da Era de Ouro agora como prometido nós vamos falar sobre as encarnações do Lanelo quando a gente vê um mestre desse alto escalão a gente pensa ah, qualquer um poderia fazer isso poderia dizer assim mas então vamos às reencarnações do Lanelo ele foi o regente de uma civilização inca foi Noé da Bíblia foi o Lote nós vamos falar de cada um estamos só descrevendo essas 16 encarnações aqui do Lanelo foi Akhenaton Esopo Marcos Evangelistas Origines Alexandria Lancelot Budidharma Clóvis Saladino Boaventura Luís XIV Longfellow Alex filho de Czar e Marquelli Profete por último nessa 16ª encarnação há milhares de anos quando o Budistato de Vassana de Kumara veio para trazer a chama da vida junto com a chama gêmea de outras evoluções de luz dos planetas então veio esse mestre Lanelo também o acompanhou a história da missão de Lanelo é de uma alma tomada por uma paixão que é o amor intenso a Deus isso que eu estou dizendo é bem sempre escrito um amor intenso a Deus tinha esse amor intenso a Deus é um forte dele então ele veio né as de outras evoluções de luz do planeta de exame solar estavam entre os filhos da luz que eu acompanhava o Lanelo estava dentro de esses filhos da luz ele foi um mestre da invocação da Atlântia na Atlântia ele foi um sumo sacerdote do fogo sagrado e mestre da invocação no templo do Logos vamos ver quão antigo já é o mestre para ele chegar até essa missão responsabilidade de fundar essa instituição da Sunlight House a igreja universal e triunfante né como regente na civilização Inca Lanelo encarnou como esse regente na civilização Inca e lá também trabalhou uma palavra falada entre esse povo foi Noé como profeta Noé recebeu a profecia do dilúvio e advertiu o povo por mais de 100 anos o que é advertir é chamar a atenção olha façam isso hoje de certa forma não é um dilúvio mas é a transição planetária como é que ele está advertindo de uma outra forma mas é lá façam os decretos façam os chamados estudem aqui então através de que? da instituição a palavra impressa hoje a Sunlight House esse livro de decretos e muitas coisas que estão lá basta você digitar esse nome dele foi o Lot L-O-T foi o Lot filho do irmão de Abraão no século 20 antes de Cristo o homem de Deus nas desafortunadas cidades da planície de Sodoma e Gomorra então quanta existência importante Akhenaton famoso faraó Akhenaton Lanelo há 33 mil anos como Akhenaton o faraó egípcio eliminou a tradição da idolatria foi aquele que desafiou os falsos sacerdotes estabeleceu o moneteísmo se baseava na adoração a Atom tinha muitos só um o Deus do Sol no seu reinado o Egito viveu uma era de ouro nas artes na poesia e na música então veja a importância quando a gente ouve o mestre segue o mestre e abandona falsos profetas e falsos pastores como vemos aí ele falando os seus decretos do real ser dele como Esopo no século 6 antes de Cristo ele foi o Esopo o escravo grego que ganhou a liberdade como mestre de histórias e fábulas didáticas mas foi assassinado pelo povo da cidade que procurava servir foi o Marco Evangelista posteriormente como Marcos relatou as obras de Jesus o Evangelho das ações de acordo com o Pedro Apóstolo lhe contara sua mãe era uma das discípulas mais devotas de Marque lembrava-se de ser ainda um menino quando Jesus celebrou a última ceia no Cenáculo ele foi criado como essênio e por ter estudado foi escolhido como principal discípulo e colaborador de Pedro e levado para Antioquia para ajudar Paulo Marcos tornou-se expoente dos mistérios mais profundos do cristianismo e fundou a igreja em Alexandria onde mais tarde foi martirizado então Marque ele profeta foi o Marcos profeta Marcos de Jesus como ele sempre estava trabalhando com a escrita a palavra como também na São Glatiaus a palavra impressa escrita origens de Alexandria como origem de Alexandria no século II voltou a cidade que conhecera como São Marcos e foi um dos mais renomados teólogos primórdios da igreja que divulgou os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo sobre a reencarnação e hierarquia celeste aos 18 anos foi designado como supervisor das escolas do catequismo a primeira instituição na qual os cristãos eram instruídos sobre as ciências gregas e as doutrinas das sagradas escrituras viveu como asteca trabalhando dia e noite com as multidões dando palestras e consultas pessoais estudou profundamente Platão Pitágoras e os exotícios e aprendeu o hebraico para interpretar adequadamente as escrituras olha sempre na língua é um mestre da palavra esse livro que nós estamos dicando que é a ciência da palavra falada a sua profunda compreensão parecia arrasar as mentes humanas bizarras e heréticas banido do Egito Origenes tornou-se professor renomado na Cesária na Palestina onde fundou uma escola que se formou se tornou famosa em todo o Oriente durante a perseguição de Décio ele foi preso torturado e mais tarde morreu Origenes deixou uma quantidade expressiva de textos mais uma vez textos onde ele deixou agora na Celeste House cerca de mil títulos e seus livros foram amplamente adotados durante mais de um século mas sempre durante mais de um século mas sempre foram alvos de ácida crítica no século V Rufino de Aqueliea traduziu e fez alterações significativas no trabalho dele de Lanello como Origenes e Jerônimo condenou o ensinamento considerando uma heresia no século VI no quinto concílio ecumênico o imperador justiniano apresentou uma lista de 15 anátemas e em seguida os textos de Origenes foram destruídos poucos chegaram aos dias de hoje tristeza né então não vamos destruir os textos não sejamos aqueles antigos imperadores dos concílios malévolos que destruíram as escrituras sejamos os cristãos edificando a escritura de Lanello você vê uma existência agora como Lanello Lan as três letras iniciais as mesmas Lancelot vocês devem conhecer esse guerreiro nos tempos do rei Artual de Lanello veio na França como Lancelot do Luac reza a lenda que deitaram o infante Lancelot às margens de um lago quando a senhora do lago o levou para o reino das dez mil virgens onde os homens não eram admitidos ali ele amadureceu com grande honra e pureza e ficou conhecido como Lancelot do Lago ele tornou-se o melhor amigo do rei Arthur com quem manteve um relacionamento anímico do tipo guru e chelo e foi também o defensor da rainha de Guinéreve sua chama gêmea a inveja a intriga e a magia negra de Modrete e Morgana Lafay desafiaram o profundo amor mútuo da trindade de Camelote lançando dardos de desconfiança entre o rei e a rainha e o cavaleiro protetor e os demais cavaleiros da tábua redonda o que culminou com a morte de Arthur e da maioria dos cavaleiros e a reclusão do Lancelot e suas chamas gêmeas Guinéreve em papéis respectivos como renunciantes da igreja como diz o mestre Raboulou uma laranja podre no meio apodrece um grupo por isso que eu vejo assim quando entra uma pessoa eu procuro me afastar porque lançar uma palavra de discórdia né a desconfiança no grupo eu me lembro muito bem no regulamento do movimento gnóstico no artigo 14 lembra até hoje um livrinho desse tamanho a fofoca quanto dano faz aos grupos a um fofoqueiro aplica-se a advertência se continua insistindo por três vezes mas na quarta ele tá expulso do movimento como é essa pessoa como diz quando eu ouço uma pessoa falar não tá falando fulano fez isso eu vou poder ajudar vou poder fazer alguma coisa eu vou orar você tá me falando o que? pra me orar pela pessoa então eu não quero saber não me fala eu não vou poder fazer nada é fofoca então olha aí lá na vida de Lancelotti o invejoso intrigueiro o fofoqueiro destruíram toda a questão que estava havendo ali como buddharma mais uma existência de lanelo esse mestre tão desconhecido vamos estudando na era de ouro fundou a escola zen do budismo chinês e japonês nascido brahmari por volta de 440 anos depois de cristo no sul da índia buddharma converteu-se ao budismo e viajou para a china para difundir os ensinamentos do buda a essência da mensagem do buddharma ensina que não podemos desvendar a verdade suprema ou atingir a budicidade por meios de palavras e textos precisamos descobrir a nossa verdadeira natureza interior a natureza búdica por nós mesmos ou seja por isso que depois ele escreveu ele escreveu o que estava dentro como diz os mestres Samael não devemos ser como papagaios assim quando a gente tem uma experiência de vida contar aquilo eu lembro que nos fogueios gnósticos o estudante gnóstico que eu participei contava o que ele aprendeu na palestra mas do jeito dele aí ele ele ouvia a palestra na outra semana tinha um fogueio que ele contava aí veio um pessoal do sul fazendo a reforma da gnose olha expulsaram gente porque você tem que falar tem que ter isso tem que ter esse texto o mestre Rabulu chamou atenção desses que vieram com a gente vocês estragaram o movimento gnóstico estava tendo muito astral consciente gente consciente a pessoa tem que falar o que ela aprendeu do jeito dela da forma dela que eles vieram vestidos de terra aí pagaram o mico mandaram as pessoas que tinham expulso voltar e acabar com aquele negócio lá que eles estavam vindo tá vendo a gente pensa que então tudo você tem que deixar a pessoa livre no aprendizado tem muito cuidado com isso como Clóvis no século VI instituiu a monarquia francesa Clóvis despousou a sua chama gêmea princesa Clotilde borgonhesa e cristã e foi batizado depois de ser bem sucedido ao desafiar o Deus dela e dar-lhe a vitória em uma batalha Clóvis tornou-se representante devotado da igreja ele e Clotilde foram considerados os santos patronos da França na qualidade de fundadores da nação e patrono dos pobres Saladino depois como Saladino o grande líder muçulmano do século XII conquistou e uniu o mundo mau metano embora fosse um general poderoso Saladino é lembrado pela sua generosidade gentileza honestidade e justiça tanto para com os árabes como para os cristãos ó transcendendo os limites da mera religiosidade instituição porque muitos poderiam não vou entrar na sangue não porque essa é a questão de religião instituição não pertenço se conhecesse a história verdadeira do lanelo não diria isso que é um mestre de total amor e compaixão a união como boa aventura um teólogo e místico franciscano quando tinha quatro anos adoeceu gravemente e a mãe pediu a São Francisco que intercedesse pela vida dele do lanelo como boa aventura graças a essas preces a criança foi curada e diz que num arrobo profético Francisco gritou ó boa aventura ó boa aventura de onde acredita se tenha surgido o nome boa aventura em agradecimento pela cura a mãe de boa aventura consagrou a vida do filho a Deus ele tornou-se cardeal da igreja romana e conselheiro do papa famoso pelas suas capacidades de erudição e pregação ó a palavra mais uma vez nele em 1587 boa aventura foi proclamado doutor da igreja e é chamado de doutor seráfico no século 13 como dominicano Tomás de Aquino boa aventura desempenhou um papel importante na defesa das ordens mendicantes como Luís XIV rei da França mais uma das encarnações de Lanello entre 1643 e 1715 o reinado mais longo da história da Europa ele ficou conhecido como o rei Leroy Soleil o rei sol Luís XIV procurou expressar a lembrança da cultura de Vênus que trazia na alma construindo o palácio e os jardins magníficos de Versalhes vocês já viram esse filme? eu vi outro dia eu nem assisti minha mãe colocou adoro coisas antigas castelos então realmente o palácio de Versalhes é uma é uma obra gigantesca Longfellow como Henry Longfellow entre 1807 e 1888 mais uma encarnação de Lanello Lanello Marquelli Profetti ele foi o poeta americano mais popular do século XIX poeta mais uma vez escrevendo Longfellow foi um excelente professor em Bandoim e mais tarde encarregou-se do programa de linguagem moderna da Harvard a universidade mais famosa do mundo top topista formada em Harvard a linguagem moderna de lá é graças a Lanello durante 18 anos ele aprimorou a linguagem de lá tendo grande propensão para a liberdade literária o professor deixou o posto e passou a escrever a poesia que expressava o espírito e o coração da América e a chama permanente do seu guru El Mória no poema narrativo que ele fala do lendário Hiawata chefe dos índios iroqueses Longfellow Lanello escreve sobre a própria alma muitas encarnações com mestria na palavra na letra importantíssimas foi Alex filhos do Kizar no alvorecer do século XX Lanello encarnou na Rússia como Alexandre filho do Kizar e herdeiro do trono dos Romanov mas o pai Nicolau II abdicou em seu nome negando-lhe a oportunidade de fazer da sua chama a luz da Rússia nossa se Lanello fosse o governante da Rússia o mundo estaria é interessante citar agora aqui uma lamentação que o São Germain também foi impedido de sentar no trono pela rainha Elizabeth na época ele era um filho na época bastardo mas porque o amor verdadeiro dela estava com outro homem aquela questão de etiqueta e São Germain fala se me deixasse no trono eu teria implantado a era de ouro naquela época tudo o mundo estaria perfeito se vocês duvidam disso observem a existência de Akba na Índia que governou a Índia por 50 anos no seu apogeu com toda a fartura abundância alegria de um povo uma pessoa no trono faz isso imagina o São Germain na Inglaterra que estava o expoente mundial imagina se deixasse o lanelo na Rússia então são essas lamentações e negando negou a oportunidade de fazer a sua chama da Rússia a Revolução Rússia ocorreu pouco tempo depois seguida da execução do Czar de toda sua família se lanelo tivesse sobrevivido a Revolução Bolshevik ele estava destinado a unir os filhos da mãe Rússia por um século de autogoverno esclarecido e pleno desenvolvimento potencial de Deus por dentro e por fora não é igual está acontecendo lá não brincando de parece criança jogando videogame achando que eu sou poderoso vamos soltar bombinha aqui não considerando a vida humana o amor à vida por questões ganância ser de poder ódio infelizmente há uma diferença brutal grosseira entre um governante da luz e um outro que não é no primeiro a luz e a era de ouro se implantam no segundo esses problemas graves que nós vemos que não pode nem citar as palavras aqui para não ter bloqueio mas todos sabem dos problemas graves de um mau governante é só dar uma olhada no que ainda infelizmente está propenso a acontecer mas graças aos guardiões da chama não acontece então vamos decretando e nessa décima sexta existência do lanelo ele foi Marquiele profete o mestre do século 20 mais atual nasceu em Chipeva Fals Wiscoense Estados Unidos em 1918 filho único de Thomas e Mabel profete o pai de Marque faleceu quando ele tinha nove anos apenas e nos anos da depressão ele e a mãe tiveram de enfrentar as duras privações da época ainda jovem por volta de 18 anos quando trabalhava no Soul Lee High Fort foi contatado pelo mestre Ascenso Elmoria então o primeiro contato foi jovem aos 19 anos que o convocava para sua missão na segunda guerra mundial o Marque serviu na força aérea dos Estados Unidos e o mestre continuou a treiná-lo em 1958 Elmoria disse-lhe para fundar a Santos Lighthouse na capital da nação Marque ele profeta escreveu os primeiros ditados dos mestres Ascenso intitulados Notas duas rã em 1961 a sua chama gêmea Elisabeth Clara e profeta uniu-se a ele e juntos cumpriram a profecia de Jesus feita por João evangelista de que nesta era desempenharia o papel das duas testemunhas então o que Jesus disse e dos dois dos dois outros quando Jesus disse sabe virão as duas testemunhas testemunha o que que vão trazer tudo aquilo que foi escrito por Jesus e os profetas da forma atual o eu sou que nós vemos mestre da grande vitrine branca reencarnação o que que é testemunhar o que ele falou foi aquilo não isso que os homens distorceram nas religiões porque o que Jesus disse há dois mil anos atrás nessas milhares de religiões e instituições que existem muita coisa foi preservada mas sabemos muita coisa foi distorcida foi tirada dos evangelhos apócrifos Jesus dos 13 aos 30 e ela escreveu sobre isso a Elizabeth Clare profeta Jesus dos 13 aos 30 sobre eu sou reencarnação que a igreja católica não aceita então a testemunha é isso eu testemunhei aquilo lá eu fui Marcos eu fui todas as existências nós estamos dizendo isso aqui agora na era atual na era de ouro então é isso que nós viemos resgatar como toda essa live essa palestra conferência sobre lanelo esse mestre infelizmente no Brasil ainda muito desconhecido mas eu espero que com essa live ele se torne muito mais conhecido muito mais compreendido muito mais divulgado amado e venerado não o sentido de venerar algo ilusório que não se sabe mas sim quando a gente fala de venerar por isso que o nome é venerável mestre tal venerável mestre samael venerável mestre lanelo o que que é quando você venera uma coisa venerar não tem no sentido de idolatria no sentido de egolatria e sim no sentido de admirar a verdadeira luz que há naquele mestre da luz venerar é eu compreendo todo o ensinamento daquele mestre da luz aceito e tenho gratidão venerar é admito humildemente e aceito essa chama todo esse trabalho da luz de tantas existências tanto sacrifício renúncia e triunfo e de que conseguiu vou procurar humildemente estudá-lo compreendê-lo e segui-lo no seguinte sentido do meu projeto divino da minha forma íntima particular isso é venerar agora o venerar no sentido errado é você pegar um objeto de idolatria por exemplo não vou ter que ter aquele carro no carro tudo bem se você tiver uma consequência de um ganho financeiro honesto e justo mas esse lado venerar errôneo está muito mais aplicado a veneração de um falso mestre de uma falsa verdade do materialismo agora quando você venera vamos supor não eu vou venerar o espaço divino a imensidão das estrelas e a verdade da astrologia e dos princípios cósmicos universais não há mal nisso você está venerando a verdade e Deus que na verdade Deus são Deus quando eu me refiro e falo a palavra Deus eu me refiro aos Elohim a Jesus amado todos os santos a ordem os princípios cósmicos universais verdadeiros isso pra mim então venerar Deus é quando você venera o mestre você fala não venera o Jesus agora se a pessoa venera sem conhecimento sem saber quem ele é sem estudar sem saber por que realmente há uma lacuna do entendimento há um vazio é um chamado seguidor papagaio agora a partir do momento que você reconhece a chama tem compreensão estuda tem alegria sente no coração essa veneração é a coisa mais pura autêntica mais verdadeira mais calorosa vívida abrasadora não há mal há só verdades cósmicas universais então eu desejo que a chama do amado Lanelo e da sua chama gêmea Gurumar que foi Elizabeth Clare Profete nós falamos muito mais hoje do Lanelo do que da Gurumar porque a homenagem é a ele então eu espero que a chama do Lanelo e que ele trouxe todos os mestres cheguem até vós até todos nós a humanidade nessa era de ouro com mais compreensão com mais estudo e responsabilidade devoção veneração e prática acima de tudo em especial da ciência da palavra falada que ele quis trazer todas essas existências que nós falamos você vê que ele muito lutou com a palavra para estar aqui hoje entregues em nossas mãos ao nosso alcance aos nossos olhos que todos tem uma grande oportunidade quando vocês ouvem aquele mantra quem é a Gurumar é a chama gêmea dele então são almas antigas que tanto lutaram por nós tanto fizeram por nós e hoje nós temos que honrá-los se é que somos pessoas seres atualizados na era de ouro estamos aqui para atualizar retiro de lanelo é no rio Rine em Bingen na Alemanha ele serve o primeiro raio da sua nota chave nós falamos é a Grins Livres que eu toquei ele trabalhou muito com o mestre K17 por muitas centenas de anos e continua a trabalhar nos retiros espirituais e nas oitavas ascensas lanelo é o chamado o guru sempre presente porque sempre aparece e conversa com os seus chelas sempre presente em tantas encarnações como falamos como eu falei que apareceu para o meu irmão ele aparece mesmo é só a gente fechar o olho a gente vê a imagem dele então vamos pelo menos estudar um pouco sobre o lanelo e ter a imagem dele se você não tem condição financeira pelo menos a imagem na mente quem sabe um dia imprimir um quadro bonito seja ele pequeno grande ou médio de acordo com o tamanho da sua devoção de acordo com a permissão e o nosso super forço e vontade ou seja a força namastê que os mestres luz nos abençoe sempre aqui igual para sempre gratidão amado lanelo a todos os seus ensinamentos a gurumá e a todos os mestres da grande fraternidade branca em nome de Sainate Kumara amém Om Tat Satyon Sainate Kumara